Olá turma, tudo bem? Bem-vindo ao canal Quanto Vale Numismática e hoje eu venho trazendo a seguinte informação. Ontem foi lançado lá no canal do YouTube do Banco Central do Brasil a moeda, as moedas no caso, comemorativas do Bicentenário da Independência do Brasil. Moedas essas que o Banco Central autorizou a sua confecção no ano passado, no ano de 2021, que já vem sendo uma tradição. Nós tivemos a moeda do Centenário da Independência no ano de 1922, nós tivemos a comemoração dos 150 anos da Independência, uma moeda também comemorativa, então criou-se muita expectativa para essa moeda do Bicentenário da Independência. Cogitou-se até que seria uma moeda de circulação, uma moeda comemorativa de circulação, de circulação, iguais essas das Olimpíadas, igual essa da comemoração do Banco Central de 40 anos, de 50 anos, a moeda do Beija-Flor, enfim, chegou a cogitar-se que poderia acontecer de uma moeda na moeda circulante. Porém, quando eu vi a nota do Banco Central, lá no ano passado, onde ele autorizou a confecção dessas moedas, ele autorizou a produção de dois tipos de moedas em dois materiais, dois tipos de materiais para essa confecção, né? O material de cupro-níquel e o material de prata. Eu imaginei, assim que eu li a nota, eu falei, pô, não vai ser uma moeda circulante, porque as moedas que nós temos em circulação não são moedas em cupro-níquel. Nós tivemos a moeda de cupro-níquel que foi a de 50 centavos, as primeiras, é, da segunda família, né? 50 centavos da segunda família, as primeiras moedas, seus primeiros anos, era o material de cupro-níquel. Aí, eu fiquei imaginando, pode ser, então, uma moeda circulante de 50 centavos, uma moeda comemorativa de 50 centavos. Porém, não foi o que aconteceu, né? São moedas comemorativas, mas não são circulantes. São moedas para colecionadores vendidas pela, pela, pelo Clube da Medalha, que é uma organização que, 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 que é um braço da casa da moeda. É, então, vamos lá. Ontem teve essa live, onde foi, foi, foram lançadas essas moedas do bicentenário da independência. São dois tipos de moeda. E uma moeda em cupro-níquel, a moeda que tem um valor de face de dois reais, ela tem 30 milímetros de diâmetro, a tiragem inicial é de 10 mil moedas e a tiragem máxima pode chegar a 40 mil moedas. O valor dela está sendo vendida, né? Por 34 reais mais o frete, ok? E a segunda moeda é a moeda de prata. Ela tem um diâmetro de 40 milímetros, o valor de face é de 5 reais, a tiragem inicial é de 5 mil moedas, podendo ter uma tiragem máxima de 20 mil moedas. E o seu valor de venda lá pelo Clube da, 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 da medalha é de 420 reais, ok? Essas são as moedas, é o conjunto das moedas. Vamos para a moeda de cupro-níquel, então, inicialmente, falar sobre a moeda de cupro-níquel. Esse é o anverso da moeda. Vou chamar aqui no zoom, para a gente poder perceber aqui, ó, a figura que vem cunhada na moeda. É a moeda de cupro-níquel. O seu anverso, ele mostra o grito da independência, em que Dom Pedro, primeiro, ao receber as cartas da princesa Leopoldina e do ministro José Bonifácio, ele proclama a independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga. É a imagem clássica, a imagem que está pintada na tela no quadro Independência ou Morte de Pedro Américo, que é acervo do Museu Paulista. Então, esse é o anverso da moeda de cupro-níquel. Já o seu reverso, nós temos os símbolos nacionais, as cores verde e amarela. É a primeira moeda brasileira que possui essas, essa impressão aqui de cor, tá? É a moeda com valor de face de R$ 2,00. Tem aqui a data, né? De 2022, a data da cunhagem, e traz a estrofe do hino da independência. Já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Eu lembro dos momentos de escola lá do primário, né? A gente aprendendo o hino da bandeira, o hino da independência, o hino nacional. E... Já podeis da pátria filhos ver contente a mão gentil, a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Então, vamos parar aqui. Desculpe pela cantoria mal executada. Então, essa é a moeda de cupro níquel no valor de face de R$ 2. Vamos passar para a moeda de prata. Essa é... Esse é o anverso da moeda. Nós temos aqui... Ela apresenta a sessão do Conselho de Estado presidida pela princesa Leopoldina e com a participação de José Bonifácio, na qual foi tomada a decisão de enviar cartas a Dom Pedro aconselhando-o a romper com a coroa portuguesa. Então, essa é a figura do anverso da moeda moeda de R$ 5,00 de prata. Vamos ao seu reverso. Seu reverso tem a bandeira do Brasil valor de face R$ 5,00 e o mesmo... a mesma estrofe a mesma parte da estrofe do hino da independência. Então, essas são as moedas comemorativas do bicentenário da independência do Brasil. Elas são vendidas já foi dito pelo Clube da Medalha. Vou deixar o link do site para a venda aqui na descrição do vídeo e ela vem nesses... nesse estojinho, né? A de R$ 5,00 vem nesse estojinho. Tá? E a de R$ 2,00 vem nesse blister. Ok? Então, essas foram as informações. E o site... Eu estou tentando comprar essa moeda essas moedas, né? Eu quero comprar as duas. Eu estou tentando comprar desde o seu lançamento. Desde quando acabou a live ontem. Já foram abertas as... as vendas. E até agora eu não consigo. O site, ele... ele... bem que está fora do ar. Às vezes, você consegue acessar o site e aí, quando você coloca para comprar, ele sai do ar. A página não atualiza e é um comentário geral nos grupos de numismática o que está acontecendo com o site do Clube da Medalha. Né? A procura está sendo muita, enfim. O site não está preparado para isso. Muitas pessoas estão com receio de quando o site voltar ao normal, as moedas já tenham se esgotado. Vai ser muito ruim se isso acontecer, né? Eu estou tentando já faz o que? Quase 30 horas do lançamento das moedas e até agora nada. Não consegui comprar a moeda. Tá? É... Um CPF, ele pode comprar apenas duas moedas de cada modelo. Duas moedas de prata e duas moedas de cupro-níquel. O mesmo CPF. Você tem que fazer o login, se cadastrar lá no site do Clube da Medalha, fazer o login e comprar o que você quiser comprar, né? Tem várias medalhas lá, comemorativas, mas essas daqui são as moedas do bicentenário da independência. Então, é isso. Eu fico por aqui. Um forte abraço e peço pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, ajude o canal Quanto Vale Numismática a crescer aqui na plataforma do YouTube. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos que gostam do universo da numismática e é isso aí. Até o próximo vídeo. Até!